No gol, é lá na ponta esquerda, vai tomar oposição, escarpa pra bola, vai jogar na grande área, autorizada a cobrança, levantamento na boca do gol Olha o desvio, é novo, escanteio, manda pro mato de novo o zagueirão É lá na ponta esquerda, escarpa tomando posição de novo pra fazer a cobrança Vai chuchu ver a bola dentro da grande área, eu quero ver o gol do Galo agora A torcida vem junto, é Copa Libertadores da América, vale vaga nas quartas, atenção, escarpa pra bola Pela, pesa o esquerdo, levantou o desvio, caixa! Batalha! Gol do Galo! Batalha! Batalha! Batalha no desvio de cabeça, metendo pro fundo do marmante na cobrança do escanteio Ficou ele sozinho no coração da grande área pra desviar de testa e jogar no canto esquerdo do goleirão É gol do Galo na Copa Libertadores da América, vale vaga nas quartas, batalha lá no cantinho O grandalhão batalha, desvio de cabeça pra desafogar o povo preto e branco aqui na casa do Galo No gol da V-Express, é gol do Galo, o Galo sai na frente no segundo tempo, calazão! Pela primeira vez o Galo chegou de pé em pé, jogada trabalhada que teve a participação fundamental Do Vargas, aberto pelo lado esquerdo ganhando escanteio Foram dois, o primeiro do escarpa, o segundo do escarpa E aí o Batalha, homem surpresa, subiu sozinho, parou, deu banco, apagão na defesa do San Lorenzo O Batalha, uma cabeçada protocolar, uma testada pro chão A bola quica na frente do goleiro Gomes e morre em meia altura no canto esquerdo O chefia põe na conta do Batalha O irmão argentino faz a festa da massa O jogo é difícil, gol que coloca o Galo na fase quarta de final Cala um a zero Faz um a zero o Galo, olha o Galo cantando malto aí, Resende É com o Batalha, pra incendiar a arena Vai Galo, vai Galo, cantar alto pra massa ouvir É assim Galo, é assim que a massa quer